Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino galera E hoje nós vamos enfrentar o super palhaço assassino galera Sim, tá uma onda de palhaço aí pelo Brasil e pelo mundo E aqui no Minecraft também não estamos de fora dessa onda de palhaço Existe aquele palhaço boss galera, na dimensão celebre E nós vamos hoje tentar matar aquele maldito daquele palhaço assassino Galera, eu peço a ajuda de todos vocês já aqui no início do vídeo Deixando aquele seu super like bolado, muito importante Eu agradeço demais a ajuda que vocês me dão galera Eu já fui agora, acabei de voltar da região celebre Encontrei onde está o palhacinho, fiz algumas trocas com o Circus Coin Por essas arminhas aqui, ó, ó, esse bastão fraco Ele é bonito, porém fraco, tem essa arminha que eu achei muito maneira E tem essa arminha que a gente já tinha, peguei uma nova E tem essa arminha aqui do balão galera A gente precisa de balão para atacar e ela vai ser uma munição para a gente Vamos ver se eu encontro aqui algum balão para a gente Eu acho que meu balão, ou ele está aqui ou está lá na nossa caverna do dragão galera Cadê? Não Balão não Balão não É, o nosso balão está lá na nossa caverna Vocês estão vendo aqui que eu estou cheio de balinhas Que eu vou levar para lá Deixa eu botar isso aqui Aqui, exatamente Os Circus Coins eu já botei ali Vamos levar aqui a paradinha do palhaço Deixa eu ver se isso aqui tem munição para ela Não, não tem munição para ela também Que deve ser essa munição aqui galera Não Então essa grandona aqui Vamos ver Sim Vamos ver se ela é boa mesmo Vamos ver se ela é boa Vamos ver se a gente encontra algum monstrinho aqui Para a gente dar um tiro na cara dela Olha o barulhinho que ela faz 14 Tira 14 de dano galera Essa aqui eu acho que tira mais E essa aqui é boa Porque ela é munição infinita galera Tira 30 ó Hahaha Bom Nós temos armas para enfrentar o maldito do palhaço Deixa eu ir ali na nossa caverna Aqui olha a nossa caverna do dragão galera A gente Nós temos ali balões Que eu troquei com aquele carinha Logo no início da série Se vocês procurarem aí Tem os balões que nós trocamos Eu acho que eu deixei aqui galera Se eu não estou em erro Eu deixei aqui sim Vamos dar uma investigada aqui no nosso baú Eita Sai daqui seu cão com pulgas Ah Não Não eu não sou Ai Por que não me batendo Sai daqui O que cangarejo Sai fora Cara Eu não sei onde eu botei meus balões Ele deve ter aparecido em algum baú E eu não vi Porque essa bazuca aqui ó É bazuca de canhão galera E a gente dá tiro Ela explode Quando O balãozinho cai Estão ligado né Cara Deixa eu só Rever aqui Pirulito Bala Cara Cara eu tenho certeza Eu tenho Eu tenho Dois packs de 64 balões Eu tenho certeza disso Eu sou cego Vocês com certeza já viram o balão Nos meus baús E eu não consegui encontrar Vou procurar o balão aqui rapidinho galera Eu tenho que encontrar meu balão Aqui não tem balões Ok Aqui tem balão Aqui não tem balão Aqui tem balão Cara eu acho que eu estou vendo certinho galera Eu acho que eu estou vendo certinho sim Ou não Cara onde eu enfei essas drogas Esses balão Aqui tem que ter Aqui cara Eu sou muito cego meu Eu sou muito cego Eu vou deixar A minha picareta aqui A minha picareta não O meu machado Beleza Porque Eu pouco ou nada Vou Utilizá-lo O que eu vou utilizar mais Vai ser essa arma aqui Isso aqui também Eu não vou utilizar É um bastãozinho Que ela Ele tira um pouquinho de dano galera Não vale a pena a gente levar Beleza Eu vou levar esse canhão d'água aqui Deixa eu comer aqui meu negocinho Aí eu já faço o teste com vocês Pra vocês verem Como que funciona esse canhão Ele atira balão d'água galera Se liga Explode quando bate Olha Olha Esse dá dano naqueles bichos galera Pouco mais dá Pouco É muito dano Tio Viano Que dá Não Não é muito dano Mas é algum dano Ih Essa espada aqui não funciona com ele Tem que ser espada normal Beleza Vem 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 Seguinte Região do Celeve Ah Rapaz Vou te matar com balão Aí Região do Celeve Essa aqui Muito bonitinha Muito colorida Que é a região do palhacitos Galera Vamos entrar aqui rapidamente Rápido Beleza Oi Travou tudo Travou tudo Travou tudo Ah J Cadê Palhaço Eu até coloquei Ele coloridinho Pra ficar bonito Beleza Região do palhaço Eu vim daqui galera Onde vocês estão vendo aquele ponto ali É onde tinha um trocador Eu vim desse lado aqui Eu vim por aqui Porque eu sou maluco Já fiz ali a construção Fechando o palhaço E na hora que eu tava terminando Morri Por um palhacinho que me matou Maldito Mas beleza Dessa vez O palhacinho não vai me matar Só se ficar travando assim Igual tá travando Ah Eu acho que era uma arma galera Eu acho que era uma arma Bom Seguinte Deixa eu remover esse Coisa aqui da morte Death Ok Beleza Pra não ficar atrapalhando a gente Seguinte galera Nós temos aqui O giroscópio Ó Girocopter Nós colocamos ele na mão E vamos sumonar O palhaço Eu vou já correr aqui pra fora E vou ficar atirando nele Porque na descrição Diz que a gente precisa matar Esse palhaço atirando Vai ser uma coisa Bem difícil galera Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Sai mano Sai mano Ele tem dois mil e quinhentos de vida Galera Ele tem dois mil e quinhentos de vida É vida pra caramba Mas eu acho que eu tô detonando ele Eu acho que eu tô detonando ele Galera Eu acho que eu vou conseguir matá-lo Eu acho que eu vou conseguir matá-lo Se ele não me matar antes Vai 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 Tamo quase Matamos Matamos Ele dropa coisas boas Olha Olha o que que ele dropou galera Olha o que ele dropou Olha o que ele dropou Cadê Olha velho Isso aqui eu vou colocar lá em casa De recordação E dropou essa Épica Sniper Meu Deus Caraca Deixa eu até me ver com ela na mão Não consigo nem me ver com ela na mão É porque ela Ela dá zoom galera Pra quem não sabe Ela dá um zoom tremendo Eu não consigo nem andar Nossa Eu não consigo andar com ela na mão Meu Deus Deixa eu ver É eu não consigo andar Não consigo andar com ela na mão Eu tenho que ficar parado em um ponto estratégico E segurar essa Sniper Porque não dá pra gente andar Com isso aqui dá pra andar E ó Com a Sniper não dá pra andar Só pra mexer Pra encontrar Algum alvo Que a gente queira Matar Trucidar Arrancar a cabeça Matamos o palhaço assassino galera Com a nossa Épica Ai caraca Com essa arma aqui cara Essa arma aqui Ela é fraca Ela é fraca Porém galera Ela é contínua Ela tipo Deixa eu ver se eu gastei muito Não gastei muito não Não gastei muito não Ela é contínua Ela fica Direto ó Ai não é essa aqui não Perdão Essa aqui ó Ó Ela fica atirando direto É uma Sentry Gun Por assim dizer cara É uma Sentry Bolada Cadê A minha portinha Eu fiz isso aqui cercado Porque eu sabia Que o palhaço Ia fugir galera E nós temos aqui Uma Um troféu Do palhaço Que nós vamos colocar Lá na nossa casa Deixa eu me jogar aqui Jerônimo Hahaha Olha o maldito Olha a minha armadura Me dando proteção Isso Isso é uma coisa fenomenal cara Isso é uma coisa fenomenal Bom Eu vou Ah eu já tinha Uma sniper dessa Que foi dropado Porém Eu acho que o que foi bom Deixa eu guardar isso aqui Que isso aqui não é muito bom também Na nossa sala das armas Isso aqui Isso aqui é tão bonito Velho Ó Será que quebra vidro? Não quebra vidro Vamos colocar ela aqui A nossa sala das armas Tá ficando como? Ah Pera aí galera Pera aí galera Tem isso aqui também Pra botar Agora eu não sei se isso aqui Não Eu não vou botar aqui Porque ela não é uma espada Eu vou colocar aqui galera Ó E aqui Eu vou colocar Nossa espada de cogumelo Exatamente Ó Caraca A gente tá com muita arma Cara Muita arma E aqui Tá começando A fechar E agora eu quero ver Cara O que é isso aqui Ó Isso aqui Que eu quero ver Onde que eu posso Botar isso aqui Ué Mas não tá na minha mão Dá pra botar no chão Ai Botei no chão Ai Meu Deus Ai Eu tinha ficado assustado É um troféu galera É um giro Estátua É uma estátua Do giroscópio Ó Olha Fica em 3D galera Fica em 3D Ó Vou rodar ele Ó Que maneiro Velho Em todas as dimensões Que nós fomos galera Existem bosses Igual esse palhacinho aqui Que nós enfrentamos Ou seja Em todos eles Deixa eu ver Como é o nome disso aqui Mesmo Deixa eu pegar aqui pra mim Estátua Ok Vamos dar uma pesquisada aqui E ver de qual é Estátua Estátua Olha só Olha quantas estátuas tem galera Nós pegamos Qual? Do palhaço velho Nem tô vendo ela aqui Mas dá pra transformar elas Em golden estátua É só colocar 9 Estátuazinhas E ela vai virar Uma estátua de ouro Galera Caraca Olha essa estátua aqui Da árvore gigante Meu Deus Caramba Olha Creeper estátua Caraca Tem muito status Galera Ou seja Tem muito 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 boss Pra gente matar Por aqui Meu Deus Olha essa Que bonita Essa aqui Não é? Caraca Que bacana Fiquei feliz Foi o primeiro boss Que nós matamos Aqui Já começamos dando Soco na cara Do palhaço Porque no Brasil Os palhaços Não tem vez Tô segurando ele aqui ainda Ali na minha mão Moleque E é isso galera O nosso vídeo vai ficar por aqui Deixe aquele seu super like Boladão É muito importante Eu agradeço Todo o apoio que vocês me dão Um grande abraço Fiquem Bem Bem Tchau Tchau